O que é o cabelo? Sabe, a maquiagem é ótima, maravilhosa, mas o cabelinho tem que estar macio, brilhoso. Então eu queria falar assim de algumas coisas que eu uso e que eu gosto e que eu recomendo que você, eu acho que pode gastar o seu dinheirinho usando esse tipo de produtos aqui que eu estou usando, que eu já experimentei. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro shampoo que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui da L'Oreal. O nome dele é Silver. Ele custa em torno de 54, 60 reais, acredito. Em lugares, pode ser que você encontre por 66, outros um pouquinho mais barato. Mas esse, pra quem tem um cabelo assim, puxado por ouro, esse shampoo é excelente. Porque ele tira o amarelo, agora no verão que a gente vai muito à praia, vai à piscina, o cloro, a água do mar, realmente vai deixando o cabelo amarelado. E esse, se você não cuidar, fica com cor de palha. Então, eu sugiro que você use em 15, 15 dias, em 20, 20 dias, usar esse shampoo. Ele é muito bom, tá? Pra tirar o amarelado. Falando de shampoo, um shampoo que eu tenho usado muito, tá até acabando, é esse aqui. Esse dessa marca aqui. É, eu comprei a linha toda, eu comprei o shampoo, eu comprei desse aqui, shampoo hidratante, tá? É o azul. Eu comprei o shampoo, o condicionador e o creme de pentear. Essa linha é muito boa. Toda vez que o meu cabelo tá assim, ressecado, quando agora no verão que eu lavo muito com água fria, ele fica um pouco endurecido. Então, eu vou, lavo com ele e ele tem adiantado bastante. Não é uma linha cara, é uma linha assim, em torno de 10, até 13 reais. Mas eu gostei muito dessa linha. É uma linha muito boa. Eu acho que vale a pena você experimentar, tá? Falando de shampoo, outro assim, que é bem baratinho, é esse aqui da CETA. Eu tenho uma amiga que ela tem um salão, ela diz que isso aqui é detergente. Eu não sei. Eu acho que hoje em dia, com a campanha que a CETA fez pra linha, eu acho que eles melhoraram. Eu não tô achando tão ruim, não. Tão ruim não, tô achando bom, quer dizer, aliás. Esse aqui é o Liso Extremo, tá? É a linha azul. Eu usei o shampoo, o shampoo já acabou. Esse aqui é o condicionador. Eu coloquei também dentro dele o Monovinhar. Então, eu acho que o shampoo e o condicionador, assim, muito bom. Porque o meu cabelo, ele é ruim pra condicionador. Você coloca, ele dá uma embaraçada na raiz do cabelo, uma coisa horrível. E esses aqui, ele é bem imboniente. Eu gostei bastante, tá? Outra coisa que eu acho que, pra quem tem caspa, eu tinha muita caspa. Muita, muita, muita. E um dos shampoos que, assim, eu achei melhor pra caspa, funcionou, foi esse aqui. Esse aqui é o da Clear, anti-caspa. Eu achei que esse shampoo resolvia, resolvia não, ele não acabava com o problema. Mas ele ajudava bastante. E a caspa agora eu não tenho mais. Porque caspa significa que você tá com falta de vitamina B no seu organismo. E eu tinha muita, muita, muita caspa. Depois, quando eu fui à médica na Orte Molecular, ela viu meus exames, ela falou assim, olha, você não tem vitamina B nenhuma, nem adianta passar vitamina, porque a vitamina B é que faz você absorver as outras vitaminas. Então, ela me deu, assim, uma série de injeções de vitamina B. E eu tomei essas injeções em dois, em dois dias. Não me lembro, já há algum tempo que eu tomei. E depois que eu acabei de tomar as injeções, a caspa sumiu. E eu não sou, assim, muito de associar. Eu falei, meu Deus, a caspa sumiu. Será que eu, o que que eu tô usando aqui? Eu não associei a vitamina B. Mas aí, depois eu lendo na internet, eu li isso, que era a falta de vitamina B, que dava caspa. Aí, eu conversei com ela, ela confirmou. E hoje em dia, eu tomo um complexo B, assim, nas refeições. E, realmente, não tenho mais caspa. Ai, ainda bem, ainda bem. Outra coisa que eu acho muito bom é esse creme para pentear da L'Oreal, o Absolut Repair. Ele é muito bom, principalmente, para quem tem um cabelo, assim, bem fininho, que nem o meu. Bem fininho. E esse cabelo deixa, assim, um fiozinho mais grosso. Esse creme deixa um fiozinho mais grosso, mais pesadinho. E eu acho ele muito bom. Então, se você quiser experimentar, ele custa em torno disso. 54, 60, depende do salão que você comprar. Tá? Óleozinho para o cabelo. Eu gosto muito desse aqui, o óleo Relax. São dois preferidos. Esse aqui e esse aqui da L'Oreal. Esse aqui da L'Oreal, esse aqui é o L'Insultine. Mas tem o amarelinho também, que é do Absolut Repair. Esse aqui, para mim, é excelente. Sabe quando você coloca na mão e você bobeca, é uma gotinha a mais? E você, ai, botou, você aplica, não vai embosotar seu cabelo. Comigo, nunca embosentou. Agora, esse aqui, ele é muito bom. O cheiro dele é maravilhoso. Mas se você bobear, ele vai pesar um pouco no seu cabelo. Então, esses dois eu gosto muito. Mas se eu for escolher, eu escolho esse aqui. Tá? Da L'Oreal. Que eu acho excelente. Outra coisa que eu não tenho aqui no momento que já acabou tudo, mas eu só tenho essa amostrinha. Esse aqui é um creme de tratamento da Sebastia. Gente, essa marca Sebastia é tudo de bom. Eu trabalhei dois anos no Salão Vérnia. Eu não conheço ninguém que fale assim, ai, essa linha da Sebastia não ficou bom no meu cabelo. Não conheço ninguém. Pode até ter aí por aí, mas eu não conheço, gente. Tudo que eu experimentei dessa linha, creme, shampoo, tratamentos, creme para pentear, é maravilhoso. Agora, no Natal, eu usei um creme style para arrumar. Então, você passa o creme. Aí, quando ele estava secando, que estava um pouquinho durinho, eu fiz uma escurra. Ficou super macio, super brilhoso. Recomendo muito, gente, da linha Sebastia. Qualquer coisa que você use da linha Sebastia, você vai amar. É um pouquinho caro, mas eu acho que vale a pena. E outra coisa que eu estou usando essa semana, que eu adorei, isso aqui foi uma dica da Jana, que também faz vídeo no YouTube, é essa linha aqui, ó. Eu já vi muitos meninos usando essa linha, shampoo, creme para pentear, condicionador, mas eu não tinha, assim, me interessado. Eu achei que era só uma linha bonitinha. Então, eu não me interessei. Mas a outra falou desse spray. Esse spray é o spray que é um gloss que você coloca no cabelo e deixa secar. E você faz o escovo ou uma chapinha. Olha só como meu cabelo está boilambido hoje, gente. Está bem lisinho. Eu apliquei ele, fiz uma escovinha e olha só. Ficou bem lisinho. Mais lisinho do que ele costuma ficar. E ele deu um brilho muito bonito. Eu acho, assim, que um cabelo, assim, que é puxado para o claro, ele não brilha tanto que nem um cabelo preto, né. Mas eu achei que ele, assim, dá um bom brilho no cabelo, tá. Então, ele é assim, ele é R$9,90, R$10,00. Eu acho que vale a pena. Ele tem um cheirinho, assim, de trutifruti. Muito gostosinho, sabe. Não é nada enjoativo, assim, nada muito forte, não. Você aplica, deixa o seu cabelo secar. Ou você faz uma escovinha ou depois finaliza com uma chapinha rápida, né. Você costuma fazer. Muito bom. Gostei muito. Ela falou que tem gente que fala mal desse tratamento. Mas eu, assim, fui a sugestão dela e realmente a adorei. Tô super fã, super fã aqui do Gloss Charming. Gloss Charming. Então é isso, gente. Essas são as minhas casinhas para você ter um cabelo macio, sedoso. Porque a minha voz pode continuar a mesma. Mas os meus cabelos... Quanta diferença, gente. É isso aí. Qualquer duvidacinha, me liga. Não liga para ele que ele não entende nada dessas coisas fechas, tá. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.